É o Fabinho original, é mais de bala 085.bet é a melhor e não tem jeito Salve Léo Coringa, é o rei do vale 085.bet é a banca do balão O cheque não tem limite, encontra o melhor da região É o Léo Coringa, do rei do vale 085.bet é bololo de verdade Tem que respeitar 085.bet é a pioneira do X1 Vê se não esquece O rei do vale já mandou avisar Pode se preparar que a zoada vai começar Pode se preparar que a zoada vai começar 085.bet, nosso amor Contratou o rei do vale e vai começar O bololo 085.bet Tamba de continência junto com o Léo Coringa Pesadelo da concorrência 085.bet, nosso amor Contratou o rei do vale e vai começar O bololo 085.bet Tamba de continência junto com o Léo Coringa Pesadelo da concorrência 085.bet é a banca do balão O cheque não tem limite, encontra o melhor da região É o Léo Coringa, do rei do vale 085.bet é bololo de verdade Tem que respeitar 085.bet é a pioneira do X1 Vê se não esquece O rei do vale já mandou avisar Pode se preparar que a zoada vai começar Pode se preparar que a zoada vai começar 085.bet, nosso amor Contratou o rei do vale e vai começar O bololo 085.bet Tamba de continência junto com o Léo Coringa Pesadelo da concorrência 085.bet, nosso amor Contratou o rei do vale e vai começar O bololo 085.bet Tamba de continência junto com o Léo Coringa Pesadelo da concorrência Pesadelo da concorrência